Toda vez que eu falo que eu uso duas químicas, o ENE e a filterapia, vocês ficam malucas, surtadas, querendo saber o porquê e como que eu intercalo essas duas químicas, claro, mantendo o meu cabelo saudável. Então, nesse vídeo, eu vou contar tudo pra vocês, sem nenhum segredo, mas lembrando que essa é a minha experiência. E eu não tô aqui pra dizer se é certo ou errado, apenas pra compartilhar com vocês. Então, eu espero demais que vocês gostem, clica muito no gostei, se inscreva aqui no canal se for novo por aqui, e me siga também nas outras redes, é tudo arroba xoxo jbm. Bom, amigas, vou tentar fazer um resumo da minha história cabelística pra vocês entenderem do porquê hoje em dia eu uso o ENE e a filterapia, tá? A maioria das meninas usam a filterapia e um tonalizante, a filterapia e uma tintura. Só que, como eu tinha esse histórico com o ENE, eu não poderia usar uma tintura permanente. Então, vocês vão entender tudo o porquê que hoje em dia eu uso essas duas, tá? Bom, vamos lá, voltando um pouquinho no tempo, né? Eu usei o ENE durante cinco anos, tá? E eu só usava o ENE, não intercalava com nenhuma outra química, só que o ENE, ele é gradativo. E aí, com quatro anos usando só a química, só o ENE, eu fui me cansando, sabe? Eu achava que não alisava mais, eu achava que não tingia mais, por quê? Porque eu dava um intervalo muito grande entre as aplicações. E já que ele é gradativo, gente, aí que não alisava mesmo, né? Não tingia mesmo, não fazia nada mesmo, porque é uma química que você tem que estar ali, ó, sempre fazendo a manutenção. Bom, aí, no quarto ano, do quarto pro quinto ano, eu intercalei. Eu conheci o kit, reparei, que é a antiga versão da fio terapia. E comecei a usar, deu super certo, fiz o teste de mecha e deu super certo no meu cabelo. Eu amei o resultado, por quê? Eu tinha o cabelo pretinho do ENE, tava perfeito, com muito brilho, sabe? Muito saudável, e aí eu fiz o retoque com essa antiga versão da fio terapia e meu cabelo ficou super liso. Perfeito, gente, ficou incrível. E eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. E durante esse um ano, esse último ano, né, completando cinco anos usando o ENE, eu intercalei com essa antiga versão da fio terapia e eu amava o resultado. E aí, gente, chegou uma hora que meu cabelo tava perfeito, tava bem lisinho, bem pretinho, né? Eu não tinha o que reclamar. E aí eu pensei, tive a brilhante ideia, vou parar de usar o ENE e começar a usar somente a fio terapia. Inclusive, foi no lançamento dessa querida aqui, com o nome já de fio terapia, tá? E aí eu pensei assim, vou parar, vou parar com o ENE e usar somente a fio terapia e vou mantendo o meu pretinho com tonalizante, né, com uma tintura, enfim. Tudo isso tem aqui no canal, tá? Pra quem quiser assistir. Fui fazendo assim, gente. E aí meu cabelo ficou muito bonito, muito saudável e tudo mais, né? Só que aí, conforme o meu cabelo foi crescendo, o ENE foi saindo, gente, meu Deus, que arrependimento. Por quê? O tonalizante, ele fica perfeito na hora, né? Não tem esse negócio que é gradativo, então pintou, tá ali pretinho, perfeito. Porém, não dura nada, desbota muito. Então, passava uma semana, meu cabelo tava avermelhado. E eu gosto do cabelo preto, preto assim, ó, preto, preto, carvão. Eu não gosto do cabelo preto marronzado, preto avermelhado. Gente, eu não gosto, eu detesto. E aquilo tava me consumindo, né? Porque eu queria pintar sempre, manter o meu cabelo sempre pretinho. Só que assim, gente, o tonalizante, uma tintura, ela prejudica muito mais o cabelo. O cabelo fica ressecado, o cabelo fica fragilizado. E eu senti que o meu cabelo tava afinando, não tava gostando mais. Foi aí, gente, que eu tive que cortar o meu cabelo, né? Eu fiquei um ano intercalando assim. Intercalando não, usando somente a progressiva e um tonalizante. E pra mim, gente, não valeu a pena, eu não gostei. Cortei o cabelo e falei, o quê? Chega, vou voltar com o Enem. E já fazem 10 meses que eu voltei com o Enem. E agora, gente, tô super feliz. Por quê? Faço a filterapia somente a cada 3 meses e vou mantendo com o Enem. E como eu sempre cuido do meu cabelo, né? Vocês podem pensar assim, eu já recebi esse tipo de comentário. O seu cabelo é muito forte, muito resistente, cabelo de aço, não sei o quê. Gente, não é isso. Eu cuido muito, muito bem do meu cabelo. Eu faço todas as etapas do cronograma capilar. Eu uso tônico, eu uso suplemento, eu faço tratamento noturno, sabe? Então, é todo um cuidado pra manter o meu cabelo saudável. Não adianta só passar química, né? E querer o cabelo perfeito. Então, tem todo um cuidado. Mas é isso, gente. Basicamente, eu voltei com o Enem. Por quê? Eu não poderia usar uma tintura que fosse permanente. Então, o tonalizante desgotava super rápido. Então, pra mim, não compensava. E aí, gente, a filterapia eu mantenho, porque eu amo o liso da filterapia. Deixa o meu cabelo, assim, super lisinho, com bastante brilho e não prejudica em nada. Nunca tive nenhuma quebra. Nunca tive, assim, nada que prejudicasse o meu cabelo. Amigas, agora eu vou contar pra vocês como que eu uso essas duas químicas sem ficar careca. Porque é assim, né? Se você usa a filterapia e um tonalizante, todo mundo te aplaude. Agora, se você fala que usa o Enem, aí, gente, o pessoal cai matando, sabe? É como se eu estivesse cometendo um crime. Então, assim, primeira coisa que eu falo pra vocês. Façam o teste de Mecha. O teste de Mecha é ele que vai ser o seu melhor amigo. Independente do que eu falo aqui, independente do que qualquer outra pessoa possa te falar, independente do que você imaginar aí na sua cabeça, somente o teste de Mecha vai te mostrar se você pode ou não utilizar essas químicas e qualquer outra química, né? É sempre importante que a gente faça o teste de Mecha. Bom, dito isso, agora vamos lá. Suponhamos que você tá aí nas suas aplicações de Enem, tá fazendo tudo certinho a cada 15 dias, uma vez ao mês, enfim. E aí, você não tá satisfeita. Olha, Jéssica, meu cabelo não tá alisando só com o Enem, não tô tendo um bom resultado. Quero usar filterapia. Como que eu faço? Bom, gente, fez a aplicação do Enem, né? E aí, eu vou aguardar de 20 a 30 dias, tá? Depois da aplicação do Enem, de 20 a 30 dias. E aí, o que que você vai fazer? Teste de Mecha. Vem com a filterapia, faz o teste de Mecha. O teste de Mecha, você pode fazer na sua Mecha completa. Desde a raiz até as pontas, pra você ver realmente que é compatível e que você não vai ter nenhum problema. Ou que o seu cabelo não aguenta, ele se rompeu e o seu cabelo não tá saudável o suficiente pra utilizar duas químicas. Então, faz. O teste de Mecha é certinho. Fez o teste de Mecha, deu tudo certo, aplica a filterapia. Jéssica, você aplica a filterapia desde a raiz até as pontas? Não. Por quê? O meu comprimento e pontas já está liso. Então, não tem necessidade, tá? Assim como eu não aplico mais o Enem desde a raiz até as pontas, eu não preciso aplicar a filterapia desde a raiz até as pontas. Então, vou aplicar somente na minha raiz, fazer o meu retoque sem levar pras pontas. Pode proteger, pode passar um pré-pull, pode passar um óleo nesse comprimento e pontas. E faz o seu retoque normalmente, tá? E aí, fez o retoque da filterapia, o cabelo ficou assim, ó, lisinho, perfeito. Aguardou 20 dias, 30 dias, volta com as aplicações do Enem normalmente, pra manter o seu cabelo preto, brilhante, como eu faço. Eu faço assim, tá? Então, é desse jeito. Passou o Enem, aguarda de 20 a 30 dias, faz o teste de mecha, deu tudo certo, faz a filterapia. Caso a sua raiz não esteja lisa, tá? Você quer alisar, você não tá sentindo um bom resultado com o Enem, faz a filterapia. Fez a filterapia, aguarda de 20 a 30 dias e pode voltar com as aplicações de Enem normalmente. Lembrando que a filterapia a gente usa somente a cada 3 meses. Tem meninas que conseguem usar duas vezes por ano, eu não consigo. Como eu uso tônico, suplemento, meu cabelo cresce muito rápido, a raiz fica gigantesca. Então, eu necessito da filterapia na minha vida, tá? Então, a cada 3 meses faço o retoque somente na raiz, aguardo os 30 dias, volto pro Enem, tudo certo, tudo perfeito, vou mantendo meu cabelo sempre pretinho, brilhante. E um ponto muito legal, muito importante. Quando a gente faz a filterapia usando um tonalizante, usando uma tintura, o cabelo desbota. Se você usa o Enem, o seu cabelo não desbota, tá? Então, o que tá pretinho ali, mesmo depois da progressiva, ele não vai desbotar. E isso é perfeito, maravilhoso, o melhor dos dois mundos. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero falar sobre uma dúvida que eu sempre recebo. Em relação a outras marcas de progressiva, vocês têm muitas dúvidas se é compatível ou não com o Enem. E eu não posso falar pra vocês sobre um produto que eu nunca usei. A única progressiva que eu já usei no meu cabelo, depois que eu comecei a usar o Enem, foi a filterapia, e ela é perfeita, eu não troco por nada, gente, porque eu tenho esse resultado aqui. O meu cabelo, ele não afina, como vocês podem ver, o meu cabelo é encorpado, não quebra os meus fios, é perfeita, gente, é perfeita. Então, assim, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu recebo muitos comentários, Ah, essa é cara, tem mais barata na Shopee. Mas será que o barato compensa? Prestem atenção nisso, tá, gente? O barato, às vezes, sai caro. Vai compensar você comprar uma filterapia falsificada só por causa de R$100 mais barato, e aí você tem um corte químico, fica careca, com baixa autoestima. Então, assim, não compensa, tá? Usem a filterapia original, que vai te trazer esse resultado, tá? Cabelo perfeito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.